Está começando o Você Tem Que Ver no Feriadão, o programa da família brasileira. E feriado, lembra o quê? Lembra churrasco, amigos legais e muita diversão. É um dia para curtir a família, jogar bola ou assistir ótimos programas da televisão. É um dia para brincar. E ter os filhos mais pertinho de você. Nossa, cansei.